Música Voltamos com o Cidadania que hoje está falando sobre a violência, as políticas públicas contra a violência a crianças e adolescentes. E quando a gente fala em criança, quando fala em adolescente, tem que lembrar de brincadeiras. E a Mariana veio com esse astral aí pra gente, pra quebrar um pouquinho. Boa noite, Mariana. Dados e boa noite que você está em casa nos assistindo. Pois é, a melhor forma de ser criança é realmente resgatando a infância e trazendo a brincadeira à tona de volta, né? Nessa Semana da Criança vai acontecer, durante toda a semana, começa amanhã e segue até o domingo, é a Semana da Criança que acontece na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Vão acontecer shows, espetáculos de dança, exposições de arte, lançamento de livros infantis e muita, muita mesmo, muita brincadeira. Isso que é bem importante. Dentro dessa programação vai acontecer o Festival de Contadores de Histórias. São contadores de histórias de todo o Brasil, que vão estar aqui em Porto Alegre, fazendo contações de histórias para as crianças, pessoas de várias áreas, né? E também eles vão estar ensinando os adultos a contarem histórias aqui, multiplicando esses contadores de histórias aqui no Rio Grande do Sul. Então, eles vão ministrar oficinas de técnicas de narração de histórias e também a oficina, os jornais que contam, já como uma forma de incentivar as crianças a se interessarem pela leitura de jornais, leitura de revistas, estarem atualizadas, né? É na infância que a gente vai cultivando esse tipo de hábito. Então, vão acontecer uma série de atividades. Outra atividade bem bacana que vai acontecer se chama a Galinha Ruiva. Essa é uma brincadeira pedagógica que vai ser ministrada pela Jaqueline Rosa e ela vai... É uma brincadeira com o objetivo de ensinar as crianças a contribuírem nas atividades domésticas. Nessa brincadeira, a Galinha Ruiva, ela vai fazer um bolo e ela pede ajuda para os outros animais para fazerem o bolo junto com ela. Mas os animais não querem ajudar, embora todos eles queiram uma fatia do bolo, que é de chocolate, e todos querem provar aquele bolo. Então, é uma brincadeira lúdica que vai trabalhar questões de valores e como as crianças podem ajudar dentro de casa, contribuir também com os pais, seja na hora de fazer uma comida, também se divertindo, né? Aproveitando. E essa questão da convivência familiar, tudo isso tratado através da brincadeira. Nada como esse tipo de iniciativa, né? Esse tipo de atividade para prestigiar o dia da criança. Então, é uma semana toda com uma ampla programação. Para quem tiver interesse, todas as atividades com entrada franca, inclusive no próprio sábado, que é o dia da criança, a partir das duas da tarde, várias brincadeiras, atividades, contações de histórias, shows, tudo. Vocês podem levar os pais e as crianças podem ir acompanhadas com os pais lá na Casa de Cultura. Entrada franca, ali na Rua dos Andradas, 736, no centro de Porto Alegre. Fica uma boa sugestão, né, Helena? Um excelente passeio, né, na Casa de Cultura, Mário Quintana. Com certeza. E a programação completa está no site da Casa de Cultura, que é o www.ccmq.com.br. Tá certo, Helena. Obrigada. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. E a gente segue, então, falando sobre essas políticas públicas, né, para se reduzir a violência contra crianças e adolescentes. Nós estamos recebendo o delegado Adalberto Matos de Lima, do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente da Polícia Civil, e a Maria Eliette de Almeida, que é psicóloga e que trabalha no Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, o CRAI. Bom, quem dera a gente só pudesse falar disso, né, resgatar as brincadeiras da infância, esse lado tão lúdico, né? Porque, afinal de contas, há pouco tempo, né, agora com a nova Constituição, que se viu que crianças, todas as crianças são cidadãos que têm seus direitos. Queria ver com vocês como é que a questão dos conselhos tutelares, o Estatuto da Criança, como é que, o que que isso melhorou até o trabalho de vocês? Que impulso ele deu? Bom, o conselho, ele vem dentro, desde a sua implantação, da sua aprovação, enquanto lei, né, em 1989, trazendo muitos benefícios à infância e juventude, à infância e adolescência no nosso país. Uma lei muito moderna, avançada, com certeza, o Estatuto e a implantação do Conselho Tutelar. Porto Alegre foi a primeira capital que teve, né, a implantação do Conselho e a gente tem acompanhado desde aquele início. O crescer, assim, dessa, da necessidade do papel do conselheiro tutelar na questão da proteção da criança, da promoção também da proteção da criança, e que hoje nós sabemos e temos claro que nós não trabalhamos em separado, né, não é possível trabalhar na questão da violência, na proteção da criança sem o papel do conselheiro, o papel do Conselho Tutelar e a sua competência na questão da proteção. Então, tem sido... Muitas denúncias vêm através dos conselhos? Sim, sim. O Conselho Tutelar é o órgão que todo o cidadão, o serviço, deve acessar enquanto, como denúncia, né, antes de chegar até a própria delegacia, qualquer cidadão fazer essa denúncia, os serviços de saúde, escola, fazer a denúncia ao Conselho Tutelar. E ter resguardado a sua... me fugiu a palavra, mas o seu nome, enfim, né, mas é o primeiro órgão que o cidadão, a cidadã deve recorrer enquanto sabe de algum maus-tratos, alguma violência. Delegado, como é que as denúncias chegam até... normalmente as pessoas vão, vocês recebem muito pelo teledenúncia, pelo disco de denúncia, melhor? É, complementando, então, nós do DECA, nós trabalhamos em razão da pessoa, né, então a polícia trabalha em razão da pessoa, em razão do território, em razão da matéria, mas razão da pessoa, criança e adolescente. E com a Constituição de 88, nós temos o artigo 227, que ele é complementado, ele recebeu o corpo, o artigo 227, com o Estatuto da Criança e Adolescente, a 8.069. E ali cria realmente essa figura do Conselho Tutelar, que é o objetivo é desjudicializar e também despolicializar, ou seja, resolve-se o problema sem entrar no âmbito policial. Porque a polícia e a justiça têm que ser a última instância, a última rácio, como se diz, né? Então, o Conselho Tutelar, a gente tem trabalhado diretamente, assim como o CRAI também, direto, o Conselho Tutelar. Por quê? O que aconteceu com o Estatuto? O Estatuto previu o seguinte, olha, se na saúde alguém vê uma criança machucada e essa criança, e a saúde não faz nada, tem um tipo penal do Estatuto da Criança e Adolescente que vai punir esse cara criminalmente. Se na escola a professora vê que a criança tem um baixo rendimento escolar, que a criança modificou de uma hora para outra, que a criança vem reclamando, que a criança tem umas atitudes sexuais diferenciadas, chama a atenção, ela não faz nada, ela vai ser punida criminalmente sobre isso. E isso começou como um tipo penal, como uma obrigação de fazer. E hoje não, isso já é feito automaticamente. É tanto que quando eu estava no plantão do DECA, eles vinham lá e eles me cobravam. E eu sou muito, assim, eu sou muito, eu gosto das coisas muito perfeitas, então eles vinham me cobrar uma vez, uma moça me cobrou muito, eu disse, mas como? Então eu passo o tempo todo protegendo a criança e atendido aqui no meio de todo mundo e tal, eu disse, não, espera um pouquinho, não é assim. Essa parte do depoimento dele lá vai ser separada e tal. Então a gente vê que eles já estavam trabalhando profissionalmente, não por obrigação. E isso também é uma das razões do aumento do número de denúncia. Ah, pois é isso que eu ia dizer. De denúncia. Por que que ainda tantas crianças são vítimas? Então, se conseguimos evoluir com o estatuto, se começamos, se os conselhos tutelares realmente estão fazendo o seu papel. Mas o estatuto é muito novo. O estatuto é de 90. Sim. A própria democracia é muito nova, claro. Outra, nós temos que lembrar também a questão dos meios de comunicação. Hoje, ah, mas a pedofilia. Aí eu fui dar uma palestra sobre a pedofilia, quem vai investigar é a Polícia Federal. Por quê? Porque é intra-países. Eu chego no fim de linha aqui, numa pedofilia aqui no Brasil, e ela tem reflexo no Canadá, nos Estados Unidos. E aí, como é que eu... Sim, especialmente os crimes de internet. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mexer com um provedor americano? Ou como é que eu vou... Um provedor alemão? Então, é para te ver que as coisas se aprofundaram de uma forma, é que nós temos que botar na nossa cabeça também que o que mudava em 50 anos, os 50 anos, muda hoje em... Olha, em 3 anos, um carro em 3 anos, ele perde toda a sua tecnologia, todo dia. E é isso que a polícia tem que acompanhar. E nós, eu não me esqueço, o Caio fez 10 anos, acho que foi, estava com 11 agora. Vamos para 12. É 12. Então, eu me lembro que foi feito lá no Ministério Público. Então, isso para nós foi muito, muito bom. Então, nós temos que buscar alternativas. Aí me perguntaram, mas, Adalberto, mas é difícil... É, mas nós temos que buscar alternativa através deles. Claro. Vamos só para encerrar, que está no finalzinho. O trabalho do CRAI, então, como pessoas, famílias que acham que podem procurar, em que momento que se pode procurar o CRAI? O CRAI, ele é acessado, pode ser, acessar espontaneamente, mas volto a repetir, assim, sempre que houver, né, uma suspeita, uma denúncia, procure primeiro o Conselho Tutelar, né, para que o Conselho Tutelar possa averiguar a situação, ou mesmo o DECA, né, com uma denúncia já consistente. E o que o delegado Adalberto coloca é muito importante na questão de não tudo virar caso de polícia, né. Então, tanto os serviços de saúde, as escolas, trabalhar junto com a rede no seu território, junto ao Conselho Tutelar. Muitas vezes nós recebemos diariamente ligações pedindo auxílio, consultoria, discutindo os casos, né. Então, mas o, o, a principal entrada é vir o Conselho, porque é o Conselho que vai tratar da questão da proteção. Então, é ele, o Conselho Tutelar, que vai averiguar essa denúncia. Para depois, chega a nós, né, para, para podermos avaliar a situação, se existe, se não tem, se está acontecendo, se não está acontecendo, e o que vai realmente... E aí, para ter um, 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 um atendimento, em média demora bastante, tem, tem algum... Sim, há uma acolhida no, 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 no CRAI é de uma hora e meia, né, porque passa pela, é uma dupla acolhedora, serviço social. Não, geralmente é ou na manhã ou de tarde, o CRAI funciona das oito às dezessete horas, né. É uma dupla acolhedora, tem a pediatra, tem o ginecologista, então a criança, ela vai ter um atendimento integral, a criança, o adolescente. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje, aqui, parabéns pelo trabalho, mandem sempre notícias, esperamos que cada vez melhores, né, que com menos crianças aí, vítimas de violência. Cidadania fica por aqui, nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. E desejamos uma boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.